Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo, Bloco Social. Infelizmente, num acidente, o Brasil se despediu do MC Kevin, aos 23 anos após cair de um prédio. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, super conhecido como MC Kevin, morreu na noite desse último domingo 16, depois de cair do quinto andar de um motel na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que MC Kevin caiu no 11º andar, depois a informação foi corrigida. MC Kevin foi levado pelos bombeiros em estado muito grave ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, mas não resistiu. A Polícia Civil informou que a investigação está sendo feita pela 16ª Delegacia. Até esse domingo, pouco antes da morte, o atista tinha 8,6 milhões de seguidores no Instagram e, aparentemente, estava tudo calmo. Ele perguntou em seus stories. E aí, família, suave? Como vocês estão? Estou aqui na Barra a partir do show. MC Kevin tinha casado com a advogada Deolane Bezerra em uma praia no México poucas semanas antes. Após a notícia da morte, Deolane fez uma postagem em homenagem ao marido. O cantor tinha vários sucessos, como Cavalo de Troia, o menino que encantou a quebrada com mais de 1 milhão e 800 ouvintes no Spotify. Gravou com o MC Guimé e Gu e é natural da Vila Edson, na Norte de São Paulo. Infelizmente, partiu super jovem. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias.